No cu chegou ali, poxa! Viu o ganho ali no pé de ferro? Viu o ganho no pé de ferro do chefe? Tchau, ali que rola! Bem-vindo da TV Ciputuro! Chegamos num jogo aqui na Arena Dependidora, o palco de futebol mundial. Você só engorda aqui na tela da TV Ciputuro. Bola rola aqui! No gramado da Arena Dependidora. Gozares, joga lá pra frente. Chega o Xuli. Cabeça de Rolonte, tudo bem. Bateu o rasteirinho ali na frente. Defende o goleirão. Chaga doido. E a fera meio não. Abriu o outro lado ali com o Joy. Chega ali, olho da Barbie. Primeiro e segundo de hora aqui na tela da TV Ciputuro. Biu! Biu domina ali, o Abitur. Vai dar ameaça pra parar o jogo. Segue o jogo. Mirão! Puxou pra cinhota. Defesaça da lenda, Gonzalez. A bola cai aqui na frente com o cu. O cu se livra da bola. Chega ali, chefe, Charlie Cavalo. Bateu, bateu pra fora. Personagem desbloqueado ali. A fera, chefe, Charlie Cavalo. Chuli, bateu mais uma pra fora. Pressão total do time do... Cabeça de Rolão pra cima do time do Bill. Joy. Marcação dele ali, cu. Chefe, Charlie Cavalo. Toca no cu. Bate de cruzada. Chuli, pede mais um gol. Vai, cachorro. Ali o Chaga doido. Sai jogando rápido aqui na frente com o Boa Not. Joy. Chega Boringa. Boringa dá um tapinha no cu. Boringa lá do outro lado com cabeça de Rolão também na linha. O time do cabeça de Rolão vai pra cima. Tem tudo ir pra cima do Bill. Tem a caneta. Chega Bill. Pega ele, João. Pega ele, João. Ali a fera, Bill. Na marcação dele, cabeça de Rolão. Cara queimada. Pede lá atrás, recebeu. Vai da cabeça, bate de quadro, bate pra frente. Soba aqui, rodízio. A bola sobra aqui nos braços do goleirão, Gonzalez. Gonzalez sai jogando lá na frente com o João Ceboso. Chega ali, Nael. Pastor, foi deslocando ali. Deslocando o Batata. Xonli. Levanta a cabeça no segundo. Tiro. O goleirão chega doido. A bola caiu no pé do cu. Chegou, Li. Poxa. Bill ganha ali no pé de ferro. Bill ganha no pé de ferro. No chefe, Charlie Carrollo. A bola vai longe e longe do Gonzalo, Lenta Gonzalez. Aqui a fera moringa. E a fera moringa. Ela que fez o filme, galera. Na última sexta-feira, 13. Teve o filme da moringa. Amante do Chucky. Com recorde de público, galera. No filme lá da fera moringa. Ali vai chegando ali. Na arquibancada, o Cício doido. E o Leandro dos Pão Mofado. Pão com qualidade. Preço baixo. É do Leandro dos Pão Mofado. Ele quer emagrecer. Vai no Leandro dos Pão Mofado. Compre seu pão. E passe cinco meses doente. É só no Leandro dos Pão Mofado. Aqui a lenda. Gonzalez fazendo cera. Cera que baixe de espima. Aqui a lenda. Você jogou daqui com o olho da Barbie. Na marcação dele. Chega o mirão. Olho da Barbie. Balança pro lado. Balança por outro. Marcação. Presta. Olha pra cima do olho da Barbie. Boa noite. Velho Minoso. Puxou pra cá. Domba de bater no gol. Tira Rodízio. Chega Velho Minoso de novo. Olho da Barbie. Domingo. Levanta a cabeça. Tenta jogar ali no segundo pau. Chega ali. O cheiro foi o milho. Tira ali. Pastor. Rodízio. Leva no braço. Pastor. Chega ali Rodízio. João Aluizinho. Bate. Tira no gol. 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 Foi. 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 João Aluizinho. Na verdade. Bate a histeria no canto do goleão. Barrão. Gonzalez. Oferecendo o gol aí para o Barrão lá no Rio de Janeiro. Barrão aí uma das maiores autoridades aqui do nosso Ceará. Fera Barrão lá no Rio de Janeiro. Gol do João Aluizinho. Oferecimento para o Fera Barrão. João. Olha o da Barbie. Tira a Boringa. Chega ali Neblina. Tem tudo ele ir pra cima do Fezes. Fezes chega. Chega duro. Fezes dá um tapa ali. Dá um tapa. Erra da bola cai no cu. Chega ali chefe. Tchau ali. Cavalo. Joy. Joy tenta a caneta para cima do chefe. Cavalo. A bola sobra no meio com o Mirão. Mirão tenta no meio. 1x0 é o placar do jogo. O time do Bill segue vencendo. Mirão. Chuta só grama. A bola cai no pé do olho da Barbie. Pode bater no gol. Só que não é feliz com o Verminoso. Chega. João Rápido. Joy. Tem um líquido pro alto. Joy de novo. Puxou pra canhota. Bateu. Tira. Rodizio. João Aloysio. Tá com mais atras ali com o Mirão. A bola vai saindo ali. Bola ali para o time do Bill. Animais de baixíssima qualidade. É com o Bill. Acesse o nosso site. www.unimaismotors.com Bill ali tá com vários cachorros pra vender, galera. Acesse o nosso site. Adquira os piores produtos do mundo. Fim de ano chegando. Tem aquela black fraud só no site do Bill. Neblina. Não vai lá, mano. Vai ganhando pra cima dele. O Hábito vai lá e parando esse jogo em cima do Bill. E o Bate pra frente. Chega ali o João Ceboso. Agora o Hábito vai lá e marca. Falta do Bill em cima do João Ceboso. Chegando ali a fera, Berinho. Conversando ali com o Cício doido. Falando que o preço dos aposentos já aumentaram. Tá mais caro. O Cício doido não tá acreditando. Bola fica lá no pé do Fezes. Tito de baile pra cima do Bill. Bill roubou a bola do próprio companheiro. Chega na El. El domina. Toca pro lado, toca pro outro. Chega ali João Rapa. Neblina. Fezes. Mirão. Leandro dos pôs mofado. Vem batida. Cruzado o gol. Os ali defendeu o Mirão. Vem batida. Olho da Mabito que vai fazer um bom contra. Presta. Onde está o time do Bill? Com o chefe Tiago de Cavalo. Vai Tiago de Cavalo. Ali o cara queimado. Tem uma bola esplanida. O rodízio vai saindo. Cabeça de Rolão. Bota a velocidade. Chega o Bill Burmaixo. Puxando o cabelo. Cabeça de Rolão. O árbitro deixa o jogo seguir. É bola liberta o time do Cabeça de Rolão. Que segue perdendo por 1 a 0. Aqui na arena. Repetidor. Bala um pouco do futebol. Vem bola no primeiro. Pau. Tira o Mirão. Cara queimada. Toca no Joy. Ali a Fera Cu. Chega na vacação. Cara queimada de novo. Joy. Bate direita. Bate pra frente. Tira aqui. Pastor jogando muita bola. Boa noite. Tito Lima ali pra cima da Boringa. Ele se assusta com a Boringa. Lima pro lado. Lima pro ponto. Lá é o Chango. Chega duro. Tudo isso aí tá valendo. Boa noite. Chega. A bola vai saindo. Bola aqui para a Lenda Gonzalez. Ali a Fera Boringa. João Ceboso. Bate pra frente. Mirão. Limpa pra canhota. Olho da Barbinha. Viu? Tá ali o Guiseira. O segundo gol. Aqui a Lenda Gonzalez. Olha os cachorrinhos de baixíssima qualidade do Bill. Aqui é o... Foi eu. Tomar com o da Lenda Gonzalez. Vem do segundo. Buriga tá... Buriga tá... Ai, pegou com a canão. Buriga tava na bola ali. O abre do palá no jogo. Mirão me bate. Dá bateu, bateu, bateu pra fora. Bate, bate pra fora. A bola vai saindo bola. Que valença, Gonzalez. Chega nele ali, galera. A Fera Polinésia Alemã. Ali a Fera Polinésia Alemã. E os cachorros do Bill dando as boas-vindas ali pra Polinésia. Jason Boe. E bateu. Olha o gol dele. Vai, cara. Gol. Foi, foi, foi. E ele. Cabeça de rolô é o nome dele. Uma linda assistência ali do Jason Boe. Cabeça de rolô, hein. Pato em jogo 1x1. E ali a Fera Polinésia Alemã. Domador de cachorro, galera. O Bill vende os produtos e o Polinésia que treina os cachorros. Vai, pô. Chega ali na réu. João Ceboso. Ele tenta tocar lá na frente com a Polinésia Alemã. Xonli. Xonli domina. João Ceboso de novo. Vem batida. A bola vai saindo ali no lateral. Ali a Fera Polinésia Alemã. Bola vai saindo ali lá dentro. O time do Cabeça de rolô. Olho da Barbie. Joga forte. Joga lá na frente com o cu. De bicicleta. Neblina na cara do gol. Bola corre para a Polinésia. Toca para trás. Chulo e bateu. Tira. Em cima da linha. A bola vai saindo. É isso que eu tenho ali para o time do Cabeça de rolô. Com a Polinésia Alemã na bola. Ali os pupilos da Polinésia Alemã. Só cachorrinho de baixíssima qualidade. Polinésia que é domador de cachorro. Tchau, lá naquel no muro do bicho, tchau. Esse que eu tenho ali para o time do Cabeça de rolô. Ali no ataque fazendo o duplo ali com o Jason Bonin. Ali a Fera Polinésia. Já está autorizado. Vem aquela batida de três dedos. Vem forte demais. Vem no segundo pau. Sobe chulir. Defende o goleirão. Chaga doido. O goleirão chaga doido. Fazendo muita cera. Joga para lá para o alto. Tira o olho da Barbie. Batata. Puxa para o lado. Puxa para o outro. Aqui faz fogo aqui na arena. Minha. Tira ali o pastor. Rodízio. Batata de novo. Bateu. Cú. Rodízio de novo. Chega a batata. Rodízio. Abriu lá do outro lado com o olho da Barbie. Tito toca ali na frente. Rouba ali. O cara queimado. Bateu no gol. Limpou. A bola explode no bumbum do Rodízio. Vai saindo. Limpou. Salve aqui. Chonley. Verme nos mil. Falhou, mil. A bola que ela é na briga com o Neblina. Botou a bola na cidade. O Alito vai lá em paraliso do jogo. Foda do mil em cima da Neblina. Foda ali para o time do Cabeçã de Rolão. Foda ali para o time do Cabeçã de Rolão. Jogos que empate por um. E a arena de repente. Do maior pano do futebol. Neblina. Bate no primeiro. O povo defende o goleirão. Chaga doido. Ali é a feira de ói. A marcação dele chega na El. El dá um coicinela. Rouba de novo. Jô Ceboso. Verminoso. Chonley. Chonley tenta a tabela. Tem Polinésia. Não quis. Bate cruzada no primeiro pau. Tira o Bil. Só para ali o rodízio. Verminoso. Chonley. Na marcação dele chega Fezes. Fezes um gigante na Zagarin do time do Bil. É um bombardeio ali para cima do time do Bil. Leandro dos Pompafados. Rouba ali Joy. Joy domina. Gira em cima da bola. Mirão abriu aqui do outro lado. Quis. Sobe Mirão. A cara queimada. Vem batida. Tira a moringa. João Aloysio. Pede uma chance. Inacrede. Tava a feira de João Aloysio. Sobe mil. Fezes. Chega ali o João Ceboso. Bate no primeiro pau. Tira o Beren. João Morrapa. Chefe. Tchau de cavalo. Fezes chegando. No velho. Verminoso. Pega forte na branquinha. Aquela bola vai saindo. Chegou ele ali. A fera. Morra. Mede. Ao ar. Grande lenda aqui da arena. Repetidouro. Cara queimado. Tira. Boringa. Quase mete o gol contra. Aqui a fera. Boringa. Grande atleta aqui do outro. Chegou a cabeça de Rolândia. Que se queimate por um a um. É de novo eles cantando agora do time do Binho. Um a um é o placar do jogo. Queima a grama. Já dá o dano ali. O cara queimado. Vem bolando no segundo pau. Tira o Gonzalez. Verminoso. Chega Fezes. Cu. Cu díblia para o lado. Díblia para o outro. Só que meia bola calada no pé do Fezes. Boa noite. Chega aqui na Elton. Tinta o díblia. Bate para frente. Bota ali. Chefe. Tchau. Licarrola para correr. Deixa o Binho na saudade. Vem humilhando o Binho. Olha o chefe. Tchau de cavalo. Tira Fezes. Mirão. Batata. Puxa para um lado. Puxa para o outro. Bateu ali na frente. Xunli. Dominou no meio de campo. Pode bater no gol. Em batida. Bateu. Bateu para fora ali. A fera Xunli. Redão. Foi escutado ali. Barulho. Tibidum. Cabeça de Rolândia. Polinésia Alemã na bola. Ali a fera Polinésia Alemã. Ele que gosta daquela batida de três dedos igual um Quaresma. Ali a fera Polinésia Alemã na bola. Jota autorizado. Quem sabe na bola parada. Vem bala no primeiro ponto. É feito mais uma. Chaga doido. Chaga doido. Tem pressa. Sai jogando com o cara queimada. Bola no primeiro pau. Chega Rodízio. Rodízio tenta dormir. Mirão. Driblou. Um driblou. Outro bateu no primeiro pau. Tira. Aqui a fera. Borra média. Bateu. Faz toco. Neblina. Dominou nos ossos. Verminoso. Tenta tocando a frente. Tira mais uma. Chega de novo ali. Verminoso. Fez chega. Chega duro. Pede toque de mão. Hábito vai lá. Marca. Toque de mão ali do velho. Minoso. Boa noite. Joga forte demais aqui do cara queimado. Vem batida cruzando. Leandro dos Pão mofado. Mostra faro de gol e manda para fora. Fara Leandro dos Pão mofado. Ele bate de direita. Bate. Bate para fora. Bola vai sendo. Bola aqui para o Leandro Gonzales.